Top 5 especial de centenário e hoje a gente vai pegar o gancho da estátua de Barcímio Cicupira que foi finalmente inaugurada na sexta-feira passada, então vamos falar sobre os nossos cinco maiores artilheiros da história e lógico que tem que começar pelo nosso eterno camisa 8 e o maior goleador da história do furacão. Um dos nossos maiores ídolos da história, se não o maior, Barcímio Cicupira jogou no Atlético entre 1968 e 1976 e fez 158 gols. Ele lidera esse ranking de maiores artilheiros com 14 gols a mais do que o segundo colocado. Nascido em 1944 na Lapa, aqui pertinho de Curitiba, Barcímio Cicupira iniciou sua carreira pelo ferroviário. O cara jogava tão bem que chamou a atenção do Botafogo de Garrincha e Newton Santos. Foi lá jogar com essas feras, sagrou-se campeão e de lá foi para o Botafogo de São Paulo. Acabou não ficando muito tempo por lá, também fez seus gols e voltou para Curitiba. Chegou a ser sondado aí pelo rival, pelo coxa, mas as conversas não foram para frente. E aí um diretor do Atlético ficou sabendo que ele estava na cidade e fez questão de fazer de tudo para trazer o Cicupira para o rubro negro. Na sua estreia, no dia 2 de setembro de 1968, Barcímio Cicupira já deixou o seu cartão de visitas para todo mundo entender quem era e quem seria aí para sempre o nosso craque da 8. No jogo contra o São Paulo, na Vila Capanema, ele fez um gol antológico de bicicleta. É uma foto que circula por aí, que está na memória de muita gente e que está na história do furacão. Além disso, a partir dali já deixou claro até para a torcida o grande matador que ele era. Foi fundamental o destaque do nosso título de 1970 e foi artilheiro máximo daquela edição e de 1972 também. Fui se aposentando cedo com 31 anos de idade, mas nunca deixou o Atlético. Ele era professor de educação física, chegou a treinar o time também, mas depois disso virou comentarista esportivo para nunca mais deixar o furacão. E viveu uma história de amor e de entrega linda pela nossa camisa. Em segundo lugar, temos aí o Jackson, que a gente já falou no top 5 duplas, mas que merece seu destaque individual, que também por ocupar o segundo lugar no ranking. Foram 143 gols em 196 jogos. O nosso craque centenário, afinal, nasceu em 1924 junto com o Atlético, vai completar 100 anos neste ano também e chegou no furacão nas categorias de base. Como ele bem fala, o Atlético também é um pouco seu pai. Foi ali que ele foi crescendo e ganhou espaço no time principal em 1944 para não sair mais e ser o grande goleador que foi na nossa história. Ele conquistou os títulos de 1943, 1945, 1949, fazendo parte do grande Atlético que deu a alcunha de furacão para o nosso rubro negro. Chegou a sair e jogar no Corinthians em 1950, mas voltou para o time em 1953. Nesse retorno dele, inclusive, ele voltou para jogar de graça pelo furacão. Acabou se aposentando em 1957, mas nunca deixou de viver o Atlético. Inclusive, fez parte da comissão técnica do time campeão de 1958. Sem lembrar muitos detalhes aí, ele já falou em entrevista que o seu gol mais bonito foi um gol de cabeça feito contra o Coritiba no Alto da Glória. Além de ser o segundo maior artilheiro do nosso ranking, ele também é o maior artilheiro, junto com o Marreco, de atletivas e o maior goleador da história da Liga Arena, o nosso estádio da Arena da Baixada. Mais de 300 jogos com a nossa camisa, ele foi o primeiro camisa 10 do Atlético. E ainda tem uma história muito legal do seu primeiro atletiva, em que ele foi provocado pela torcida rival que ficava gritando cadê o Jackson, até que ele foi lá, fez um gol e foi até a torcida rival. Apontou para o pé esquerdo dele e disse, aqui está o Jackson. E em terceiro lugar está ele, Kleber Pereira, o incendiário, que ganhou esse nome por ter feito 124 gols em quatro anos, vestindo a camisa rubro-negra. A boa verdade é que ele podia estar liderando esse ranking, que chegou a perder 16 pênaltis pelo Atlético. E essa mania dele aí de perder alguns gols, que pareciam fáceis demais, chegou a gerar um pouquinho de amor e ódio com a torcida, mas o fato é que ele não ganhou o apelido incendiário à toa, fazendo muitos golaços pelo furacão. O Kleber chegou no Atlético em 1999, foi artilheiro por onde passou e aqui não seria diferente. Já nesse primeiro ano, ele fez 18 gols e, ao lado de Kelly, Adriano Gabiru e Lucas, formou o quadrado mágico famoso e que botou o nome do Atlético na história do cenário nacional com a conquista do torneio seletiva, que nos levou para a nossa primeira Libertadores. No ano seguinte, ele fez 31 gols e, em 2002, 25. E eu pulei 2001 justamente porque foi o grande ano do Kleber Pereira. Com 50 gols marcados, ele conseguiu ganhar a chuteira de ouro da revista Placar, sendo o maior artilheiro do Brasil. E, ao lado de Alex Mineiro, nos ajudou a conquistar o primeiro título brasileiro da história. O Kleber era imprevisível, gostava do gol de placa, ele gostava do espetáculo. E uma boa cena que resume tudo isso é quando ele parou um ataque durante uma atletiva para buscar uma correntinha de ouro dele que tinha caído no campo. Além da seletiva e do brasileiro, ele também ganhou o tricampeonato paranaense em 2000, 2001 e 2002. E, em 2001, foi o maior artilheiro da competição com 22 gols. Em quarto lugar está o autor do primeiro gol da história do Atlético e também o primeiro jogador a passar a marca dos 100 gols jogando com a camisa rubro-negra. Estamos falando dele, Marreco. Com seus 115 gols, ele ajudou o Atlético a conquistar os campeonatos paranaense de 1925, o bicampeonato em 1929 e 30 e também em 1934. O apelido Marreco vem por causa do seu pai. A família morava do lado do prédio da Gazeta do Povo, na praça Carlos Gomes. O pai foi responsável por instalar ali o laguinho. E ele e o seu irmão, que ficou conhecido como Marrecão e jogou pelo Atlético também, não saíam do lago e, por isso, acabaram pegando o apelido. Marreco era conhecido aí como um bad boy do futebol, era brigador forte, gostava de falar, mas essa sua mesma força de provocar os outros também era conhecida nos seus chutes. Finalizava muito forte em seus 10 anos de carreira no Furacão, não à toa que fez tanto gols e foi campeão quatro vezes. Ele já brilhava no América, que ajudou a formar o Atlético. E durante toda a primeira década do nosso rubro negro, ele foi a principal estrela. E ele amou tanto a camisa rubro negra que ele se tornou muito torcedor, ele era um fanático dentro de campo e ajudou a construir muito esse espírito de atleticanismo na nossa torcida. Falando aí nos brigões, em quinto lugar temos ele, Sireno, que foi dupla do Jackson, principalmente em 1949, na nossa equipe, que foi o grande Furacão. E o Sireno tem 114 gols marcados em 10 anos, jogando como titular do Furacão. Além do título em 1949, ele também conquistou o título paranaense em 1943 e 1945. Em 1950, ele chegou a jogar pelo Guarani de Ponta Grossa e também pela Seleção Brasileira. E o artilheiro já deixou o seu recado, queria fazer muitos gols na sua estreia, quando fez simplesmente um hat-trick. Sireno era rápido e driblador e, apesar de chutar com a perna direita, ele jogava como ponta esquerda, porque a sua jogada preferida era cortar para o meio e bater no gol. E por que a gente fala que o Sireno era aí um brigão também? Ele ficou famoso por causa de uma história de um atletiba em 1946, que ficou conhecido como um atletiba dos oito minutos. Após o empate atleticano, ele foi lá buscar a bola embaixo das redes e, na volta, tirou a touca que o goleiro do Curitiba, chamado Belo, usava, revelando a sua calvície para todo mundo. O goleiro ficou muito bravo e perseguiu o Sireno por todo o campo, que já causou uma furdunça, como é que vocês podem prever, e fez com que o Coxa saísse de campo e abandonasse o jogo. Além disso, também tem a história que, durante um jogo, ele chegou a pular uma cerquinha que separava o campo da torcida, nocauteou um torcedor que deve ter deixado ele muito bravo e voltou para o campo como se nada tivesse acontecido. Por isso que ele ficou conhecido como Cátimbeiro. Ele até poderia ter ido jogar a Copa do Mundo em 1950, mas acabou sendo cortado da seleção. E quem sabe, diz a lenda aí que se ele tivesse jogado, o tal Maracanaço podia não ter acontecido, porque ele ia dar um jeito de dar uma catimbadinha naquele jogo. É isso, galera. Essas são as incríveis histórias dos nossos cinco maiores artilheiros. Se você gostou, deixe seu comentário, like por aqui. E até semana que vem.